Música Boa tarde meus amores, esse vídeo aqui é todinho dedicado a uma cafeteria muito top, muito fofa, estilo francesa Que tem aqui em Curitiba, vocês viram no vídeo anterior que eu estou por aqui E agora eu vou tomar aquele café gostoso, não é só café, eu vi que tem tanto doce, maravilhoso aqui E esses penduricalhos, olha gente a decoração, incrível, aqui é o café de Moselle Bora lá conhecer? Lógico, comer muito que eu estou morrendo de fome Música Veio que é todo estilo francês, olha onde eu estou Bem em frente eu estou riaifo E o café de Moselle está aqui no bairro da Água Verde desde 2018 Trazendo os melhores quitutes, cafés e delícias para vocês E olha o que eu encontrei aqui, o zip é a Madame Salová Quem gosta de Disney já sabe o que eu estou falando né Música Olha o tamanho desse chocolate quente que nós pedimos com o café da casa E ainda vem uma mistura secreta Agora eu vou tomar, aqui eu disse que é enorme Nunca tomei uma xícara de café tão grande Música 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 Muito bom Música Música E agora eu vou tomar com moca Quem não gosta Música E agora chegou o momento de comer um salgado aqui E olha só, eu pedi dois quiches, tá O quiche de alho poró que eu já adoro Vocês já viram que eu comei vários outros pilhares que eu amo E esse aqui é diferente gente Tem a linguiça blumenau que eu não conhecia Ficou curiosa Concretíssimo Hummm Aliás, acho que eu vou começar por ele Música Chegou a parte doce aqui no Café de Mose Como eu disse, olha só essas delícias gente Que eu vou experimentar Esse aqui é o cocodini Dá pra perceber ó Tem coco queimado Hummm, doce de leite Por cima de uma tortinha Delícia Também Vou experimentar a tartelete De pera Com redução de vinho Olha, eu já experimentei pera com vinho Mas na tartelete vai ser a primeira vez Olha o crufin Eu também não conhecia O crufin O crufin é feito com a massa Do croissant Olha só Só que é docinha Recheado com doce de leite E ainda é salpicado em cima Com açúcar com canela E o cheiro tá Divino E por último Mas não menos importante Um mousse Uma torta mousse, né De chocolate branco Com chocolate meio amargo Eu gosto assim Dessa combinação Porque dá um quebra Porque normalmente Chocolate branco é bem doce, né Então chocolate meio amargo Vai dar aquela Equilibração Bora lá Ai, galerinha Nossa, tava tudo muito bom Aqui no Café do Mozele Sério Ó, tudo de ótima qualidade Essa massa de croissant aqui Nesse crufin Divino Doce de leite Também impecável Eu não sei Eu não sei dizer qual que eu gostei mais Mas tá tudo na medida Nem deles é aquele doce, sabe Passa que você fala Nossa, que doce Não Tudo na medida Eu amei Super indico Sério De verdade Então venham pra cá Do Café do Mozele E até o próximo vídeo Beijo Tchau